Música Começa a quarta conferência estadual de cultura, uma política de estado para a cultura, desafios do sistema nacional e estadual de cultura no município de Lajado. Quem fala sobre isso agora é o secretário adjunto de cultura, Jefferson Assunção. Muito bom dia secretário. Bom dia. Hoje é um dia muito importante para nós. Vamos estar discutindo em Lajado durante três dias uma política nacional de cultura e estadual, a articulação de um sistema estadual de cultura com um sistema nacional de cultura, ou seja, com instrumentos que ajudem o governo e a sociedade a desenvolver a área da cultura, não apenas do ponto de vista de governo, mas de estado para a cultura, ou seja, nós vamos deixar instrumentos bastante importantes para aumentar o financiamento para a cultura, os canais de articulação do financiamento nacional com estadual e municipais. E isso, então, para nós é um passo bastante importante porque estabelece uma política cultural participativa, ou seja, não é feita de gabinete, mas é discutida com a população e por isso a importância do nosso dia de hoje, com a nossa abertura da conferência estadual de cultura. E quem é que participa deste encontro? Nós teremos cerca de 500 delegados dos municípios, realizamos conferências municipais em todo o estado e teremos, então, a participação desses delegados. Nós também, né, sairão dessa conferência os delegados para a conferência nacional de cultura que acontece em novembro. E por que o município de Lajado foi escolhido para sediar esta conferência de cultura? Nós temos uma diretriz de interiorizar cada vez mais, né, as nossas ações. A última conferência nós fizemos em Santa Maria e, desta vez, né, fizemos, estamos fazendo em Lajado, em função também do grande número de municípios daquela região, né, e também porque temos muita atuação, temos muitas atividades acontecendo aqui em toda essa região. Nós consideramos apropriado que se faça, né, cada vez mais o envolvimento do interior do estado nas nossas políticas culturais. Agora, secretário, neste momento o governador está sancionando a lei do sistema da cultura local. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que significa essa lei. O sistema estadual de cultura, na verdade, ele coloca instrumentos que antes estavam desconectados, né, juntos num mesmo, né, num mesmo grande instrumento que faz com que nós tenhamos, né, uma visão bem adequada de planejamento na área da cultura, de financiamento na área da cultura e de participação na área da cultura. Ou seja, todos os instrumentos, conselho estadual de cultura, órgão gestor, conferência estadual de cultura, diálogos culturais, colegiados setoriais, fundo de apoio à cultura, lei de incentivo à cultura, né, dentro de um sistema que, por sua vez, se articula com os municípios e com o país. Por que que isso é importante? Nós estamos criando uma espécie de SUS da cultura, né, então é um sistema de desenvolvimento da cultura como um todo, em todo o país. Nós temos, então, um sistema nacional e aqui no Rio Grande do Sul damos, né, esse passo muito importante de criar, por lei, né, hoje, sancionar o nosso sistema estadual de cultura. Certamente é um instrumento para o desenvolvimento cultural, né, de hoje, né, mas também médio e longo prazo para o Estado do Rio Grande do Sul. Dentro do sistema, por exemplo, está, né, o plano estadual de cultura, um plano para o desenvolvimento cultural do nosso Estado. Então, é uma maneira adequada de se trabalhar, de se atuar, seja, né, no planejamento, na gestão e na participação popular em relação às políticas culturais. Legenda Adriana Zanotto